Música Hello, hello meus amores, tudo bem com vocês princesas? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, sejam todas bem-vindas Já deixa o likezinho aí, tá bom? Se inscreva no meu canal, me acompanha lá no meu Instagram que é Geiseladeamor E sim, bora pra mais um vídeo E como vocês estão vendo aqui, tá gente? Temos vídeos de comprinhas Tenho muitas fofuras, tenho aí realização de um sonho, algo que eu queria muito E vou compartilhar aqui com vocês, vou falar onde que eu comprei Então bora começar aí o nosso vídeo de comprinhas que eu sei que vocês adoram, tá bom? Então antes de começar o nosso vídeo, já carimbo o likezinho aí, tá bom? Deixa o seu likezinho, o seu comentário aqui pra eu saber que você passou por aqui E bora aí começar com as fofuras Comigo tá tudo bem, tá gente? Tô sumida aí devido ao trabalho E tá tudo tranquilo por aqui, graças a Deus, tudo caminhando muito bem, tá? Então gente, vamos começar com as comprinhas Vocês estão vendo ali, né? Uma árvore, essa árvore linda Então gente, ela é uma das minhas comprinhas também, tá? O meu pinheiro natural, de verdade, gente, muito lindo Que eu comprei lá no Carrefour, olha que fofura Eu deixei aqui porque ele tá tão lindo, meninas Tá caindo aqui os lacinhos que eu pendurei Ó, mas eu vou pegar só pra mostrar pra vocês Olha que lindo, meninas Natural, de verdade Eu paguei R$28, tá? Não é de plástico, ele é natural, tá? Olha, eu pendurei as bolinhas Tão fofinho, gente Ai, eu amei Aí comprei esse vazinho aqui, ó Que foi R$6, tá? Um vazinho Esse vazinho, ele não é redondo, ó Ele dá pra pendurar E ele é bom porque ele fica compacto Pra colocar assim em cima das coisas, tá? Não ocupa muito espaço E essa é a minha árvore linda Que eu comprei lá no Carrefour Então uma das comprinhas aí foi essa árvore linda Esse pinheirinho, gente, maravilhoso E vou começar já com as coisinhas de Natal, tá? Pra mostrar pra vocês As minhas comprinhas lindinhas Eu comprei isso aqui, gente Lá na loja do Barracão Vem nessa caixinha aqui, ó De Natal Olha que fofura Que fofura Olha um pratinho, gente Todo lindinho, né? É um balãozinho De Natal Olha que fofura E eu paguei R$9,00 nesse pratinho Eu não tenho nada assim Não tinha nada assim de decoração De Natal vermelho, tá, gente? Nem rosa Fui na questão de achar coisas rosas Mas não achei, tá? Eu fui na Armarinhos Fernandes E vi umas coisinhas lá Até comprei umas bolinhas As coisinhas Comprei uma árvore também Depois em outro vídeo eu mostro pra vocês, tá bom? As coisas dessa outra árvore Vem nessa caixinha aqui Olha que lindo, meninas Esse carrinho fofo É um fusquinha, gente Olha que lindo Todo fofinho Eu amei Olha que lindo, gente Dá pra decorar, né? Qualquer cantinho da casinha Super fofinho, ó Lindo, 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 gente Aí aqui você coloca Florzinha Decora Fica muito bonitinho, tá? Esse daqui, meninas Foi R$19,90 Foi R$20,00, né? Muito fofinho, tá? As coisinhas de Natal Dá até pra fazer uma mesinha posta E tal Tá muito bonitinho E também aí No ritmo de Natal Eu comprei, gente Essa xícara aqui, ó Tirar ela aqui Olha só Que coisa mais linda Essa xícara Ela também foi R$19,90, tá? Olha, gente Que linda Ainda bem que chapéuzinho Aí você coloca o chapéuzinho Olha Fica a coisa mais fofa Nesse mundo, gente Muito bonitinho, né? Foi R$19,90 Lá na loja do Barracão, tá? Perfeito Tinha uns pratos maiores Também lá de louça Que tava R$19,90 É, acho que foi R$19,90 Só que eu não comprei Porque eu tava com pressa E algumas peças Tavam assim com defeito Aí tinha que ficar Abrindo e olhando Abrindo e olhando Aí eu tava com pressa Eu peguei só essas coisas mesmo, tá? Ó Muito fofinho, gente Muito lindo Eu queria achar Uns Papai Noel rosa Só que os que eu achei No Amarinhos Fernandes, gente Tava muito caro A primeira vez que eu fui lá Eu achei R$19,90 Só que aí eu comprei As coisas da árvore Comprei umas decoração e tal E Não comprei Esse Papai Noelzinho rosa Aí depois eu voltei lá de novo Você acha que tava o mesmo preço? Ficou muito caro, meninas O Papai Noelzinho Que tava R$19,90 Foi pra R$79,90 Aí eu desisti Não comprei nada Lá, né? Comprei só As coisinhas Que em outro vídeo Eu vou mostrar pra vocês A árvore que eu comprei As coisinhas, tá? Esse vídeo aqui É mostrando as comprinhas Então É Agora vamos Pras coisinhas Que eu comprei Lá na O Amarinhos Fernandes, tá? Comprei, gente, ó Esse negocinho aqui De colocar colherzinha Olha que lindo Super fofinho Uma de vidro Tá um pouco suado Por causa que minha mão Não sei por que que tá suado Ó Que lindo Tem um coraçãozinho Acho que foi R$3,99 Esse copinho aqui, gente Lá no Amarinhos Fernandes, tá? Eu comprei ele pra colocar Colherzinha de coração Sabe? No cantinho do café Ou colherzinho de biscuit Eu achei muito bonitinho E ele é grosso, tá? Muito fofinho Ainda ainda vai pedir vidros Pra ir também, ó Nesse potinho Tudo baratinho, gente Estava R$3,99, tá? Ó Esse daqui, ó Um pauzinho Super fofinho Quadradinho Lindo, lindo Também eu acho que foi Quatro ou foi seis reais Nessa casa aí Dos seis, dos quatro Então eu amei Tava bem em conta Super compensou Ah, ó O passarinho cantando Ali na lavanderia Minha lavanderia fica cheia De passarinho De manhã De tarde Estou sempre lá cantando Ó Aí eu comprei esse pratinho Aqui Também Pequenininho Ele dá pra colocar Alguma coisinha em cima Gente, ó Não sei Eu peguei Tava baratinho também Tava R$3,00 Eu acho, ó De coraçãozinho Agora eu vou começar a comprar Essas docinhas assim Transparente, né Com coração Eu quero muito comprar A mantegueira dela Dela, né E o Porta-açuca O porta-açuca Não, meu Deus Açucareiro Quero comprar o açucareiro Quero comprar xícaras Quero montar um joguinho assim, gente Aí eu até fui no barracão Esses aqui De vidrinho assim Foi na Marinhas Fernandes Mas eu fui no barracão Atrás Pra ver se eu achava Louças pra complementar Essas aqui Só que daí Eu não achei lá, tá Eu vi umas Mantegueira lá Só que não me agradou Aí eu não comprei, tá Aí veio esse aqui também Ó Esse pratinho aqui Acho que eu mostrei, ó Aí veio o pratinho O bom E o copinho Gente Tudo baratinho, ó Super compensou, tá Lá No Armarinhos Fernandes E Ainda lá no Armarinhos Fernandes Eu comprei Esses pratinhos aqui, ó Que a minha amiga Vânia Lá a mãe de três Mostrou no canal dela Que ela tinha comprado Os pratinhos lá no Armarinhos Fernandes Só que eu fui atrás do prato raso Só que lá não tinha o pratinho raso Mas pra quem quer comprar Tem lá na Na Shopee tem, tá Meninas Eu já vi na Shopee Mesmo valor Eu paguei esse daqui R$13,50 E na Na Shopee também É R$13,50 O prato raso Depois eu vou comprar Pra fazer o joguinho Então eu comprei dois Desse aqui, ó De coraçãozinho vazado E vou comprar também agora Os pratinhos raso, né Aqui são os pratinhos fundos Ele não é pequenininho, tá Ó Também da minha mão Não é um pratinho pequeno E ele não é raso Ele é fundo Dá pra colocar frutinha Dá pra comer alguma coisinha Assim com leite Né Ó Muito bonitinho Eu amei Foi R$13,50, tá Cada unidade Agora eu volto Comprar os pratinhos raso Pra fazer aí os joguinhos As comprinhas Da loja Armarinhos Fernandes Aí eu vi lá também, gente Ó Essa Petisqueira linda Que eu achei perfeita De coraçãozinho Gente, olha que linda Ó Muito linda Ela tem esses detalhes Assim, ó Achei que coisa mais linda Perfeitinha Né Branquinha E ela foi R$19,90 Então já Castei pra mim, né Pra fazer mesinha aposta Fica perfeita Muito lindinha Então Essas coisinhas aqui E as de vidro Foi da loja Armarinhos Fernandes E lá no barracão Que eu já tava esquecendo Eu comprei Também, ó Esses Pregadores Aqui Que eu tô precisando Renovar os meus pregadores E esses aqui Da Sanremo, gente Ó Tava R$1,99 Eu me arrependi Era pra ter pegado mais Gente Era pra ter pegado mais Pregador Eu peguei só quatro Tava R$1,99 Eu podia ter pegado Uns dez, né Ó Eu peguei quatro Ó E é marca boa Depois eu vou passar lá de novo Se tiver ainda nessa promoção Vou pegar mais Vou pegar pelo menos uns cinco, né Aí já fica bom Ó Peguei quatro pacotinhos De pegadores coloridos Eles são grandes Parece ser bom Tá Aí Aproveitando Que eu tava já lá na rua Também passei na Dyson E comprei Umas Ah Isso aqui também, ó Eu morei na loja lá No Largo 13, Santamaro Mas não sei o nome da loja Ó Rosinha Bem fofinho Pra cortar pizza Isso aqui não serve pra cortar pizza Cortar massa de pastel Essas massas assim Eu Lá tinha um cortador só de pizza Mas eu preferi pegar assim, gente Porque dá pra usar das duas formas E não tinha a cor que eu queria No formato de pizza Só tinha cinza Eu achei esse tão lindo Assim, ó Rose gold Com rosa E dá pra cortar a pizza Do mesmo jeito, né Tipo Dá pra cortar Achei lindo Ah, eu amei Aí eu peguei ele Depois eu quero comprar Aqueles kitzinhos Que vem em várias Estátulas de silicone Sabe, meninas No baldinho Assim, no baldinho Que eu não tenho O kit completo Eu comprei uns joguinhos Né Na Shopee Que eu paguei bem baratinho Só que aí agora Eu quero comprar depois Um kit completo Que vem com pegadorzinho Pra usar na airfryer Pra pegar os alimentos Sabe Tipo aquela pinça De silicone Grande Que eu não sei Falar o nome dela direito Preciso comprar uma daquela Aí, bora lá Na pernambucana Eu catei, ó Paninho de prato Esse daqui, ó Que lindinho do Mickey Bem fofinho Né Com os coraçãozinhos Peguei dois igual Gente, ó Porque eu pego dois igual Porque eu gosto de colocar No fogão No forno Sabe Fazer o kitzinho Assim Quando faz faxina Limpeza Então eu peguei dois igual Aí dois desse igual E dois desse daqui, ó Ai, Jesus, ó E dois desse daqui Da Minnie Rosinha assim, ó Bem fofinho Aí ficou dois, né, gente? Dois igual Dois paninhos fofinhos Igual da Minnie Bem bonitinho, né? E na lojas E lá E, gente Numa lojinha também lá Do centro de Santa Mara Eu comprei esse calendário aqui, ó Que ele é bem bonitinho Tá vendo? O pretinho Já tô comprando as coisinhas aí Pra nova decoração da sala Logo, logo Vamos ter aí Decoraçãozinha nova na sala Então Já tô começando a comprar As coisinhas pra sala, tá? Então, ó Esse aqui é um calendário Eu achei ele muito bonito Tinha na cor rose gold Tinha na cor É... Dobrada Aí eu peguei preto, tá? Acho que o pretinho Destaca mais assim Com fundo branco, né? E tal Então eu peguei ele Achei ele muito bonitinho, ó Aí aqui você pendura Tipo assim Deixa eu abrir, né? Aí você pega, gente, ó E pendura aqui as coisinhas Deixa eu mostrar pra vocês Achei ele lindo Você coloca aqui, ó Tipo setembro Né? Domingo Aí coloca domingo Eu acho que é o contrário Peraí Vamos pôr assim Só pra mostrar pra vocês Aí você coloca aqui A data Olha que lindo Esse calendário, meninas Ai, eu achei a coisa mais linda Perfeito Muito bonitinho, né? Então vou começar a comprar As coisinhas lá pra sala Pra decorar, gente Aí, ó Amei esse calendário, né? Perfeito E ele foi baratinho, gente Foi 20 reais E eu vi que tem dele também Na Shopee pelo mesmo preço Tá? De 20, de 22, 25 Por aí, tá bom? Muito bonitinho Lindo, lindo Eu amei esse calendário Achei fofo E Na loja da Izo Da Izo Eu comprei essa bolsinha, gente, ó Da Minnie Do Mirken, ó Que fofinha Pra que que essa bolsinha? Pra que uma bolsinha dessa, gente? Porque ela é uma bolsa térmica, ó Pra mim colocar marmita Comprei também até uma marmitinha rosa Só que eu já tô usando E aí Depois eu mostro pra vocês Em algum outro vídeo, tá? Esqueci de pegar ela Ó Bonitinha Né? Comprei também lá na Daism Esse escovão aqui Ah Ah, gente A bolsinha foi 10 reais, tá? 9,90 Foi muito boa Ela é muito bonitinha E comprei esse escovão aqui Rosinha, ó Que também foi 9,90 Lá na Izo Lindo Rosa Perfeito Ai, como eu queria um escovão assim lindo Porque Gente, como eu queria esse escovão rosinha assim Achei perfeito E no mercado é mais difícil da gente achar, né? Então, ó Eu amei Amei, amei Muito bonitinho, ó Lindo E lá na Daism Também eu comprei Esse negocinho aqui, ó Eu me arrependi Porque era pra eu ter pegado Um escorredor de louça De Eu me arrependi De ter comprado ele Na verdade Era pra eu ter comprado Um escorredor Pra escorrer Macarrão Que eu tô precisando Tô sem escorredor, sabe? Eu precisava de um E aí eu peguei E comprei esse daqui Mas ele dá pra usar como peneira Pra Coisar Açúcar Ou até pra coar alguma coisa, né? Uma peneirinha Também tô precisando da peneira Mas eu devia ter pegado O outro negócio lá Né? Pra escorrer macarrão Mas tá bom, né? Achei muito bonitinho também De noco E comprei Esses baldesinho aqui Pra plantinha, ó Esse azulzinho Essas baldes aqui, gente Na loja No Carrefour É bem caro Bem caro mesmo Tipo, uns 28 reais 29 reais Um vaso desse, né? E aí eu comprei Lá no centro Da cidade Lá no Largo 3 Em Santo Amaro Paguei 8 reais Nesse daqui Que é bem grandão E 6 reais Nesse daqui E lá no Carrefour Eu tinha visto Bem pequenininho Assim, gente Só que é Coloridinho assim Mais bonitinho Mais arrumadinho Super caro Aí eu comprei Aquele rosinha Que vocês estão vendo ali Que ficou uma gracinha Ficou muito lindo Peguei esse azul E esse rosa grande Aqui Que depois eu vou plantar Aquela árvore ali Aqui, né? E acho que ela vai sobreviver A gente disse que tem que plantar ela E deixar ela no sol pleno, né? E agora Uma comprinha Tão esperada Tão desejada Gente Algo que eu queria Muito, 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 muito E Deus realizou Consegui comprar Tô muito feliz, né? Louvado seja Deus Por todas as bênçãos Alcançadas Olha só, gente Comprei minha chaleirinha rosa Olha que fofura Meninas Muito linda Já tirei ela aqui Da caixinha Mas lá na loja Nites Que, né? Vocês vão encontrar Tanto nessa estampa aqui De brigadeirinho Nessa estampa de cupcake E nessa estampa aqui, ó Que é lançamento Tá, meninas? Então se vocês quiserem comprar Eu vou deixar o link aqui Da loja Na descrição do vídeo Vocês podem estar falando Através da Geise Assim vocês vão estar Me ajudando, tá? E vocês vão aí Realizar o sonho de vocês Tá bom? Vem tudo bem Embaladinho Tudo com muito capricho Eles têm todo o cuidado Com a embalagem Vem uma caixinha Com lacinho Coisa mais linda Eu gravei pra vocês Postei lá no No Reels O Instagram, tá? E essa daqui, gente É a minha chaleirinha Tão sonhada Tão desejada Olha que coisa mais linda Ai, gente Que amor Como eu namorava Essa chaleira Eu ficava doida Vendo as meninas aí Que tem elas, né? Assim Colocando no fogão Usando Ai, meu Deus Um dia eu vou realizar o sonho De ter minha chaleirinha De cupcake Que eu acho tão linda Tão linda E agora eu tenho Gente Ela é perfeita, ó Muito bonitinha Coisa mais linda Ainda tá com a etiquetinha aqui Eu não usei, tá? Ó Linda, linda, gente Branquinha por dentro, né? Um sonho realizado Então, gente Eu tava planejando Comprar ela futuramente Numa loja estrangeira Lá de fora Só que aí Tem o risco de ser taxada E o valor era bem alto, né? Tipo, ia ficar uns 600 reais A chaleira Então, né? Consegui aí Realizar o meu sonho Com a loja Niteski E eles tão vendendo Essas chaleirinhas lá Tá? A promoção De 300 Tava 300 e pouco As chaleiras Aí você tem que tá olhando lá O site Pra ver o valor, tá bom? Chega tudo certinho Tudo embaladinho Aqui tá com plastiquema ainda Que eu não tirei Mas muito bonita, gente Realizada Realizei um sonho Um sonho Olha que linda Perfeita, né? E também eu comprei Recentemente, né, gente? E também, gente Recentemente eu comprei A minha torradeira, né? Eu mostrei no vídeo aí De rotina Mas não sei se todo mundo viu, tá? Ó, que linda Linda, linda Da Britânia Perfeita, gente Ó, linda Você coloca o pãozinho aqui Aí desce aqui pra baixo Ela trava Aça o pão Que é uma beleza O pão fica delicioso Depois eu vou fazer Uma resenha pra vocês Sobre ela, tá? Ela é linda Maravilhosa Então, meus amores Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Vocês tenham matado aí Um pouquinho da saudade, né? Da pessoa aqui sumidinha Amanhã eu vou ver Se eu gravo um vídeo Bem legal pra vocês De rotina Pra tá compartilhando aqui Com vocês, tá bom? Então, essas foram aqui As comprinhas de hoje, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu comentário aí No vídeo, tá bom? Não se esqueça De deixar o likezinho, tá? Compartilha com as amigas Que gostam desse tipo de conteúdo Muito obrigada Pelo carinho Pela sua audiência Aqui no meu canal Que Deus abençoe o celular Abençoe toda a sua família Te espero aqui No próximo vídeo Fala aí pra mim O que você achou desse vídeo Você gostou? O que foi que você mais gostou Aqui dos itens Que eu mostrei pra vocês E Quero saber a sua opinião, tá bom? Beijinhos instalados E até o próximo vídeo Bye bye Fiquem todos Com Deus Adiós E até o próximo vídeo